Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Eu só queria conferir. O mais importante, seja natural. Se alguém falar com você, sorria. E aí, você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor. Só quando eu morro de medo. Ryan, que bom que você pode vir. Sempre um prazer, Sheik Ahmed. Gostaria de apresentar a minha assistente, Elizabeth. Eu não sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível. O prazer é meu, Elizabeth. Senhores, eu devolvo seu anfitrião. Conversamos depois, Ahmed. Até mais, Ryan. Ele me odeia. O tempo todo eu imaginava minha cabeça numa bandeja. Mas acho que gostou de você. É, eu devia ficar feliz. Vou dar uma volta. Misture-se e ache um lugar bem tranquilo. Sabe o que fazer. Ah, embaixador. Bela visão pra olhos cansados. Preciso achar um lugar calmo. Desculpe. Esta área é privada. Só para o pessoal da embaixada. E aí? A primeira receita foi cháu. Não, não, agora não, vai chamar atenção. Não, não, agora não, vai chamar atenção. Aiden, Aiden está pronto? Tem um quadro enorme em um dos quartos de cima. Atrás dele tem um cofre. Os documentos que a gente quer estão lá dentro. Mas tem guardas e tem câmeras, tem que ter cuidado, tá? Anda, Aiden. Vai muito quando você está longe. Aiden. 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 Um escritório com um retrato do Sheik. É aqui mesmo. Droga. Você tem que distrair o guarda-comerado. Atriz. Você é heavy! Tchau, tchau. 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 Cuidado, Aiden. Não pode tocar em outra pessoa quando controla alguém. Tchau. 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 Estou falando sobre o trabalho em torno da palestra. Você pode ficar com um pouco pequeno. Eu acredito que isso é verdade. Mas eu não quero que você faça de trabalho. Eu vou achar de 30 toneladas. Com 15 mil reais. Não, não, meu filho. 20 mil reais. 20 mil reais? Isso é muito alto. No ano de maio. Eu comprei 14 mil reais. Deve ter um botão por aí. Pra mover o quadro. Acha ele, Aryan. Ooublia! Ajeitar de regardingね! Ouezão. oriented. Ouezão. Merda! A câmera tá ligada. O guarda tá vindo, não mexe em nada. Cuidado com o alarme. Vai, pensa. Deve ter outro jeito. Deve ter outro jeito. As câmeras. Eu falei pra cuidar delas primeiro. Não, Aiden. Não mata ele. Não temos que fazer isso. Droga, Aiden. Por quê? Não precisava fazer isso. Agora vamos ver se você abriu o cofre. Agora temos que ler os documentos. Anda rápido. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ok, não se mexe. Sebastião. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.